Quem tá ligado, tá ligado, é o Luca da Sion Tá ligado, né? MC 10G Fala do Nordeste É ninguém, não Que bunda é essa? Me apaixonei, caralho, nessa eu viajei Imaginando você sentando, tô viajando e já pede replay Ela quer provar um pouco da pegada do maloca Vou comer Suar, deixa eu achar Nós empurra na tcheca Soca, 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 soca na tcheca Catucadão 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 na tcheca Tchede, 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 tesão na tua base Eu faço o trabalho lindo de quatro empine, toma, nossa foda tá fluindo Forma desse aqui em cirrote, viciada em piroca Me taca de remetente, só rajada na xoxa Forma desse aqui em cirrote, viciada em piroca Me taca de remetente, só rajada na xoxa Nós empurra na tcheca Nós empurra na tcheca Soca, soca na tcheca Catucadão na tcheca Catucadão na tchaca Catucatucatucatucatucadão na tchaca Catucadão na tchaca Vem sonho de MC neguinho Barulhando o ouvido de geral E aí G no beat Seu feitinho Que bunda essa me apaixonei Caralho nessa eu viajei Imaginando você sentando Tô viajando já pede replay Ela quer provar um pouco da pegada Duma louca Vou comer sua Só prazo empurra na tchaca Soca 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 na tchaca Catucadão na tchaca Catucadão na tchaca Catucatucatucatucatucatucatucatucatucatudão na tchaca Tchê de tchê de tchê de tchê de tchê de tesão Na tua base eu faço trabalho lindo Te quatro empine tomo Nossa foda ta fluindo Forma de sec que cirrote viciada em piroca Metaca de remendente Só rajada na xoxa Desce que cirrote, viciada em piroca Me taca de remetente, só rajada na xoxu Nós de burra na tcheca, nós de empurra na tcheca Soca, soca na tcheca, catucadão na tcheca Catucadão na tcheca, catucadão na tcheca Vem sonho de MC, neguinho Barulhando o ouvido de geral Beijinho, beijinho, safetinho